Esse é um cápsulo. Nós vamos falar das diárias do Lula, meu amigo. É, rapaz, o pessoal esbanja, né? O Lula e a Janja esbanjam, né? 95 mil reais a diária do hotel que eles vão ficar lá em Londres, meu amigo. Não é moleza não, cara. Olha quantas Bolsa Família que eles tiraram do pessoal. Vocês sabem, andaram tirando um monte de Bolsa Família da galera aí. Quantas Bolsa Família não dava pra retornar com essa viagem do Lula, né? E lembra, Bolsonaro, quando foi, ficou na Embaixada do Brasil. Não gastou nada com o hotel. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Fnord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olhem só. O Lula e a Janja estão lá em Londres. Aliás, não sei o que a Janja vai, né? Porque, na verdade, isso é um compromisso oficial. Tá lá papagaio de pirata, sabe como é que é estar lá indo pra essas viagens todas aí. E vão lá na coroação do rei Charles III, que vai acontecer hoje lá em Londres. Então vão ficar lá uns dias e coisa e tal. Já foram muito bem recebidos lá em Londres. A comunidade brasileira em Londres foi clara no recado. Olha só. Olha aqui, pessoal. Essa é a recepção que será dada ao ex-presidiário aqui em Londres, hoje, no dia 5 de maio de 2023. Os patriotas dizem que quem não mora fora do Brasil não é patriota. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Tá dado o recado. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, né? Fizeram a recepção adequada a ele lá, né? Mas o que mais chamou atenção foi esse hotel de R$95 mil de diária. Cara, isso é um hotel bom em Londres. Não é meramente razoável, não. É um hotel bom de verdade isso daí, né? Aí o pessoal já vem falando que, ah, não, se você computar o preço do combustível, mais o preço do avião, mais o preço de não sei o que lá e coisa e tal, os carros blindados, no final das contas a diária não faz nem diferença e coisa e tal. E eu concordo, R$95 mil em termos de orçamento do Brasil é nada. O orçamento do Brasil é bilhões e bilhões, dezenas e dezenas de bilhões de dólares e coisa e tal. R$95 mil é um peido, não faz nem diferença no final das contas. Mas a questão não é essa, a questão é o símbolo, né? O Lula é o cara que chegou, que foi eleito e falou que a classe média ostenta, que quer ter duas televisão. Pra que ter duas televisão? Classe média ficou ostentando. Aí ele vai pra Londres e gasta R$95 mil num hotel sem precisar, porque, lembra, Bolsonaro esteve lá, ficou na embaixada. A embaixada do Brasil em Londres é grande. Tem vários quartos lá que dá pra hospedar o pessoal, dá pra ficar o país lá, o presidente lá, com muito conforto. Não é ficar em condição precária, não. Dá pra ficar com bastante conforto e coisa e tal. E qual que é a questão aqui? É mais barato. Aí você fala assim, ah, mas isso aí é pouco perto da viagem, do jato, dos carros blindados e coisa e tal. E é verdade. Só que se você parar pra pensar, esses outros gastos são inevitáveis. Se você quer ir daqui pra Londres, você vai ter que pegar um jato. Não tem outra alternativa que você possa fazer. Agora, o hotel tem alternativa. Poderia ter ficado na embaixada em Londres. Por que que não ficou? E não foi só lá, não. Portugal é a mesma coisa. Gastou não sei quanto. Foi com uma comitiva enorme de vários aviões e carros e coisa e tal. Parece coisa de ditador terceiro mundista mesmo, querendo levar os amiguinhos pra passear na Europa, né? Tipicamente isso. Podia ter ficado aqui. Não precisa nem ter levado a Janja. O que que a Janja foi fazer lá? É realmente uma situação que tá ficando cada vez mais estranha essa história, né? E de novo, é o que eu falo. Ah, 95 mil, se você vê o grosso do orçamento brasileiro, ah, nem faz diferença. Praticamente não quer dizer nada e coisa e tal. É, mas no final das contas, é o símbolo que importa, né? O fato dele tá gastando esse dinheiro com um negócio que ele poderia ter evitado e ainda fica, crítica na classe média brasileira de ter duas televisão e coisa e tal. O cara tá exigindo imposto de comprinha da Shopee, que o pessoal compra de 50 dólares, tem que pagar imposto agora pro governo, porque o Haddad precisa de dinheiro, né? Que é gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro. E aí, agora, pra ir pra lá, torre essa grana toda aí sem necessidade. O problema é esse. Não é ser um valor tão alto assim em termos do orçamento completo da União. É um valor ter sido gasto sem necessidade nenhuma. É muita hipocrisia. Mas isso é típico da esquerda, né? A gente sabe que a esquerda é a hipocrisia em pessoa. É a personificação da hipocrisia. É aquele pessoal que se diz do povo, favorável ao povo, que quer ajudar o povo, mas, na verdade, quer usar essa ideia do socialismo pra manter o povo escravo do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.